Olá, eu sou Melissa Alorange e eu não serei silenciada. Shhh! Existe um debate muito grande na internet sobre protagonismo, autoria e as questões identitárias. As pessoas questionam se, por exemplo, um ator hétero pode interpretar um personagem gay ou não. Ou se uma personagem cis pode ser interpretada por uma personagem trans e vice-versa. Bom, com muito risco de ser cancelada, eu já vou deixar clara a minha opinião sobre a determinada matéria. Eu acho, sim, que as pessoas podem escrever, interpretar, dirigir, produzir sobre identidades das quais elas não fazem parte. Eu quero dar alguns bons exemplos. O Chico Buarque tem algumas boas músicas cujo eu lírico é feminino. Ele é um homem branco de classe média, bem mulherengo, inclusive, escrevendo sobre realidades femininas. E são músicas que fazem parte da oratória brasileira da MPB. A gente reconhece essas músicas como obras de arte, a gente reconhece que esse discurso é válido. Ser este homem branco, classe média alta, mulherengo, não o impediu de escrever arte sobre questões femininas. Talvez porque ele tem o quê? Uma boa escuta, um bom ouvido, uma empatia com essas causas, mesmo não tendo sofrido elas na própria pele. A gente tem, por exemplo, o meu guri, que é uma letra sobre uma mulher negra, pobre, contando questões sobre seu filho que está na marginalidade. Algo que ele nunca vai poder viver, porque ele nem vive na marginalidade, nem é negro, nem é mulher, enfim, não é sobre isso. Em outros momentos, a gente tem grandes diretores como Steven Spielberg e o Hitler Scott que escrevem histórias sobre mulheres. Não tem como negar a obra-prima de A Cor Púrpura, que é dirigida pelo Steven Spielberg. Não dá pra negar o impacto de Alien, que é uma sequência de filmes, uma trilogia que depois virou mais uma franquia gigantesca, com uma personagem feminina muito forte que é a Ripley. Mas aí você já pode me perguntar, mas Melissa, você não reconhece que existe uma enorme dificuldade para pessoas negras, mulheres e LGBTs produzirem arte neste mundo horrível e super opressor? Sim, e acredito que a questão toda é exatamente essa. Talvez a gente esteja problematizando algo que eu não vou nem dizer que é desnecessário, porque é necessário, né? A gente está falando sobre ocupar espaços e ocupar espaços é muito importante. De forma que a gente pega a pessoa que faz parte da maioria, né? Que está lá privilegiada e diz que ela não pode ocupar esse espaço desprivilegiado para produzir arte. Quando, na verdade, o nosso problema é que as pessoas desprivilegiadas não conseguem espaço para produzir nada, nem sobre si mesmas. Então, se eu reclamo, por exemplo, que uma série da Netflix ou da Disney, que é um streaming enorme, que vai fazer bastante sucesso, ter bastante visibilidade, sobre um menino gay é interpretado por um menino hétero, eu não estou reclamando somente que este menino hétero está fazendo esse papel. Eu estou reclamando que, mais uma vez, foi negado um espaço de trabalho para um menino gay. E a gente tem diversos casos de atores que, depois que saíram do armário, perderam a oportunidade de trabalho. E de cantores também, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Você vê a quantidade de ator da Globo no armário, que só sai do armário depois de 50, 60, 70 anos, é uma coisa um tanto quanto preocupante. Tem uma questão dessa do ator hétero fazendo personagem gay, que me incomoda, por exemplo, aqui no meu lugar de fala, de bichinha, que é o seguinte, as pessoas dizem, ah, mas esse personagem gay tem que ser interpretado por um gay, porque só o gay sabe o que ele passa. Assim, eu não sei o que todos os gays passam. Eu não acho que a experiência de ser gay seja tão uniforme assim, para que eu tenha que apenas escalar personagens gays para atores gays. Acho que não é exatamente essa a questão. Talvez eu fique aqui me questionando por que eu não tenho personagens héteros interpretados por gays. Talvez aqui eu fique me questionando por que as pessoas trans não conseguem fazer papéis de personagem cis. Não que não consigam, porque conseguem. Na segunda temporada de Titãs, a gente tem o Jericó interpretado por um ator que é trans. E o Jericó, ao que tudo indica, é um homem cis. Então isso acontece, eu acho isso muito interessante, porque a gente também fica limitando essa experiência da existência das pessoas trans apenas para atores e atrizes trans, porque também tem uma coisa meio assim, que eu acho que fica meio subentendido. Ah, você é trans? Então você não pode interpretar uma mulher cis, você tem que interpretar uma mulher trans. A gente sempre forçando uma questão de passabilidade e dividindo a experiência de existir no gênero entre cis e trans até no mundo das artes. Tem um vídeo ótimo do Sir Ian McClane falando como ele faz para interpretar um mago. É muito legal. Alguém vira e pergunta, mas como você faz para interpretar esse mago poderoso como Gandalf? Ele vira e fala, eu penso como agiria um mago, mesmo não tendo poderes mágicos. E aí eu falo e ajo como se eu tivesse poderes mágicos. Mas, na verdade, eu não tenho o nome disso a interpretar. Então, em vez de a gente ficar defendendo tão arduamente que personagens LGBTs sejam interpretados por personagens LGBTs, que narrativas femininas sejam apenas escritas por mulheres, que pessoas negras só escrevam sobre pessoas negras, a gente devia dizer que as pessoas têm que escrever e produzir independente de sua questão identitária. E ter algum tipo de incentivo para que essa população consiga ascender para contar, representar, dirigir as suas histórias. É claro que, quando a gente tem uma pessoa que faz parte de alguma minoria escrevendo sobre a sua questão minoritária, sobre a sua questão identitária, a gente tem uma obra com um tal lugar de fala muito bem marcado. E isso sempre traz uma questão de experiência muito interessante, muito rica. Mas não dá para a gente limitar as pessoas a escreverem apenas sobre aquilo que elas são. Porque não é exatamente sobre isso que a arte é. Quando o Jordan Peele fala que ele não vai escrever sobre pessoas brancas, quando ele fala que não vai escalar pessoas brancas como seus protagonistas, ele está o quê? Corretíssimo. Porque o estado de arte dele é falar sobre pessoas negras. E está tudo bem, e está tudo correto. Eu não vou ficar também me perguntando, ah, o Jordan Peele só sabe falar de negritude. Quando é que ele vai falar sobre a existência de pessoas brancas? Porque não é isso que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo aqui é que as pessoas têm que ter a liberdade de falar sobre coisas. E assim, falar com propriedade. Também não adianta você falar que fala merda. E também parece que todo texto LGBT tem coisas pró-LGBTs. Todos os LGBTs são ótimos, desconstruídos, produzem material bom. Todas as mulheres escrevem coisas fantásticas. Não existe mulher reproduzindo machismo. Todas as pessoas negras não reproduzem racismo. A gente limita, dizendo que se a pessoa faz parte de uma identidade minoritária, obviamente a arte dela vai ser incrível e bom. Não é bem assim. Ser uma mulher não fez com que a J.K. Rowling não fizesse uma sequência de ataques misóginos e machistas à comunidade LGBT. Não fizesse vários ataques transfóbicos. Não fosse esse tipo de pessoa. Então não adianta você pegar e falar mas esta pessoa tem esta minoria. E achar que a partir deste pressuposto está tudo bem. Tudo que ela fizer vai ser maravilhoso. Não é assim que funciona. Está aí J.K. A gente está num momento histórico de pluralidade de narrativas. A gente está encarando narrativas com cada vez mais diversidade. Cada vez mais diferença. Cada vez mais a gente tem acesso a materiais narrativos sobre pessoas que não são o padrão que sempre foi o protagonista de narrativas na nossa vida. A pessoa branca, de classe média alta, rica, heterossexual, sem deficiência. Essa pessoa que a gente olha e fala um herói é esta pessoa. Esta pessoa é o máximo da sociedade. A gente tem outras histórias aparecendo e isto é muito bom. Talvez se a gente parasse de encaixotar as pessoas nesses modelos de ação. Você só pode fazer esse papel porque você é dessa identidade. A gente tem atores saindo mais do armário. E aí a gente consiga efetivamente representatividade. A gente tem escritores falando sobre questões da vida deles. Sem medo de fazer merda. Talvez se a gente tivesse isso há muito tempo atrás já teríamos o que? Cancelado a J.K. Rowling. E não consumir tudo que ela fez. Se apegar, entendeu? Para depois descobrir que ela é uma imbecil. Bom, era só isso que eu queria dizer. Eu não quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Se vocês acham realmente que personagens gays só podem ser interpretados por atores gays. Se vocês acham que branco tem que parar de contar a história sobre o negro. Se vocês acham que indígena tem que contar a história de indígena. E vocês dizem aqui embaixo. Se vocês acham que não, vocês também dizem aqui embaixo. E vocês vão dizer. Vocês sabem como funciona um debate, né? A gente já está em 2020. Está todo mundo de quarentena. Você tem tempo de sobra aí para escrever. Eu não vou ficar te explicando como é que funciona a internet, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. Ah, eu, hein? Na verdade, eu fiz esse vídeo inteiro só para falar o quê? Que eu, como drag queen, não estou roubando o lugar de fala de nenhuma mulher. Quando eu faço uma música, está falando sobre questões femininas. Porque, na verdade, não é sobre isso, tá bom? Sei lá, porque às vezes tem isso também, né? Às vezes o militante e a rádio fêmea estão assim, ó. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.